Vamos até Campo Grande? A Glória Maria tem informações justamente de outros cursos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, ao todo, são 500 vagas distribuídas em todos os campi da instituição, com aulas realizadas no formato híbrido. As inscrições seguem até o dia 26 de junho no portal do Cursinho FMS. Com taxa única de matrícula no valor de R$ 400. Os candidatos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal têm até o dia 19 de junho para solicitarem a isenção da taxa, que será oferecida para até 10% das vagas aos que comprovarem vulnerabilidade socioeconômica. O resultado da seleção está previsto para o dia 27 de junho e os selecionados terão até o dia 6 do mesmo mês para realizarem a matrícula. Todas as informações sobre a seleção estão disponíveis lá no nosso portal rcn67.com.br. E lá também tem o cronograma das aulas. É com vocês, Israel.